Quatro corpos esquartejados foram encontrados em sacos plásticos dentro de um carro na penha. Policiais da UPP da Vila Cruzeira desconfiaram do veículo e abordaram o motorista que tentou fugir, mas acabou baleado e preso. Duas das vítimas eram primos e trabalhavam como mecânicos. Daniel Pena Firme tem os detalhes. Rodou. A perseguição começou quando o motorista deste EcoSport Branco furou uma blitz na penha. Na rua Honório Bicalho, ele bateu com o veículo e trocou tiros com policiais. Mesmo baleado, o homem fugiu a pé, mas acabou sendo preso. Ele foi identificado como André Luiz da Silva de Almeida, de 32 anos. Dentro do carro, foram encontrados os corpos esquartejados de quatro homens, dentro de sacos plásticos. Familiares estiveram no local e reconheceram os mortos. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal, no centro da cidade. Segundo a família, duas das vítimas são os primos Jonatas e Rodrigo Gonçalves, ambos de 26 anos de idade. Eles eram mecânicos, trabalhavam juntos numa oficina na região do Morro do 18, em Cavalcante, e tinham ido até a favela da Fazendinha apenas para desenguiçar um veículo. Segundo a família, o carro de Jonathan teve problemas na bateria na última sexta-feira, quando ele foi a um baile funk na Penha. Ele deixou, então, o veículo na comunidade e voltou para a oficina mecânica, em Cavalcante, onde os dois primos trabalhavam. A família disse ainda que Jonathan estava preocupado e resolveu buscar o carro com o primo. Os parentes ainda tentaram convencer os dois que era perigoso, mas eles tiraram a bateria de outro carro e foram de moto para Penha. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital investigam o caso. Peritos da Polícia Civil estiveram no local onde os corpos foram achados. Até o fim da manhã, eles ainda não haviam sido liberados do Instituto Médico Legal, onde os familiares compareceram, mas não quiseram gravar entrevistas. O motorista preso prestou depoimento na delegacia e foi autuado em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e tentativa de homicídio por ter disparado contra os PMs. Legenda Adriana Zanotto